Prezados alunos, estamos aqui para falar sobre o curso de Engenharia Física da Universidade Federal de Goiás. Engenharia Física é um curso que envolve duas das mais importantes áreas do conhecimento, a física e a engenharia. Da física buscamos uma formação básica aprofundada, capacidade investigativa, metodologias para avançar no desconhecido. Das engenharias, a inovação, o empreendedorismo, a administração, gestão, capacidade gerencial. Unindo essas habilidades e qualidades dos profissionais dessas diferentes áreas, formamos então um engenheiro físico. Esse profissional possuirá uma sólida preparação técnica e científica nas diferentes áreas da física e das engenharias, que poderão ser complementadas por atividades laboratoriais e contato com o meio produtivo. Nosso objetivo é formar um profissional que possa atender a demanda em diferentes áreas da tecnologia. Para tanto, este profissional terá uma formação muito bem alicerçada em conceitos de física, química e matemática, além de saber utilizar técnicas experimentais de análise, de caracterização e de instrumentação. A formação do engenheiro físico tem, ainda como objetivo, dotá-lo dos conhecimentos, habilidades e atitudes que lhe forneçam os subsídios necessários e requeridos para o bom exercício, com competência, das atividades profissionais inerentes à sua carreira. Aplicar conhecimentos, matemáticas, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia em geral. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados. Conceber, projetar e analisar sistemas e produtos e processos. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia. Desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas. Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas. Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade de profissionais. Muito importante isso. Avaliar o impacto das atividades de engenharia no contexto social e ambiental. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. Assumir a postura de permanente busca e atualização profissional. Um profissional de engenharia poderá ser encontrado trabalhando em eletrônica de estado sólido, miniaturização de componentes optoeletrônicos. Projetos e implementação de novos elementos eletrônicos de estado sólidos. Utilizados, por exemplo, no desenvolvimento de sondas para exploração e diagnóstico de diversas áreas. Desenvolvimento de espelhos e células solares. Dispositivos em física de plasma para obtenção de fusão termonuclear controlada. Projetos de eletrônica envolvendo motores elétricos, por exemplo. Projetando e testando novos produtos. Desenvolvendo certificados dispositivos que utilizam a ciência e a tecnologia das cerâmicas supercondutoras de alta temperatura crítica. Desenvolvendo projetos ligados às técnicas de imagem aplicadas à medicina e à biotecnologia. Vendas técnicas, gerência. Um profissional de engenharia física, hoje, pode requerir o seu CREA. O salário inicial de um profissional gira em torno de seis salários mínimos com seis horas diárias, segundo fontes do CREA de São Paulo. O nosso curso tem uma duração de cinco anos mínima e uma máxima de oito anos. O profissional que se forma é um bacharel em engenharia física. A modalidade é presencial, o número de vagas anuais são 25 e o ingresso é pelo SISU. A carga horária do curso chega a 4.100 horas, o mínimo para as áreas de engenharia. Nessas quatro mil senhoras, o aluno estudará quase todas as disciplinas de um bacharel de física, além de disciplinas associadas às engenharias, à administração, à economia, química e matemática. Venham estudar com a gente, venham fazer engenharia física.